Música Então vamos ao quarto bloco do programa de papo, um programa que deveria durar bastante tempo, né? A gente ia começar a falar em outro assunto aqui, mas o homem deu um pulo desse tamanho quando eu falei em política. Então vamos pra frente. Ô Norberto, o quarto bloco tem assim ó, já falamos sobre preço. Uma perguntinha, como é que dizia, teve um vereador aqui uma época que ele fez, fizeram um projeto quem bota roupa paga menos, não vai ter isso não, né? O cara gasta três horas, gasta dias fazendo um projeto quem bota roupa de alemão não paga, puta que pariu. Mas e lá tem, quem vai de traje paga? Não, ainda não, é essa a questão do traje. É normal, traje paga normal. Hoje é normal. Essa questão do traje são questões, há uma série de coisas, Betão, que a gente tem que... Eu já tô planejando a festa de 2024. Certo. Eu já tô planejando a festa de 2025, porque em 2025 nós vamos comemorar 150 anos da imigração italiana no Vale Itajaí. Assim como em 2000, comemoramos o... Tutti buonagente italiano, tutti buonagente. A outra parte não pode falar. Tem coisas que vão acontecer com o tempo. A questão do traje, já me perguntaram, eu já tenho, já conversei com uma professora da FUB que entende de moda e disse, não, né? Vamos desenvolver um projeto legal. Mas tem o seu tempo. Desfile lá não vai ter? Vai ter um desfile. Não é um desfile, novamente, é um desfile que não é um desfile do Oktoberfest, evidentemente. Mas nós vamos fazer um desfile que vai sair do Angelone em direção à Vila Germânica no dia 25, domingo pela manhã, às 10 horas, que vai ter a participação daquele vapor que desfila na Rua 15, na Oktoberfest, que vai simular a chegada dos imigrantes italianos. Nós temos a delegação de Ascurra, a delegação de Rodeio, de Rio dos Cedros, de Gaspar, de Botuverá, de Guadiruba, todas essas colônias italianas. O Angelone, dali, próximo ao terminal? Exatamente. Mas é um pedaço curto, então. Já é um pedaço curto, é um desfile... Uma demonstração, uma demonstração do que tem. Mas o objetivo é já trabalhar a integração dessas colônias italianas do Vale para a comemoração dos 150 anos daqui a dois anos. Então, vamos fazer um desfile curto para mostrar a participação, as delegações estão confirmando, todas elas, a participação. Estou esperando o meu amigo Nerino também, de repente, gostar da ideia, mas temos conversado, ainda não tive uma sinalização, mas quem sabe agora à noite ele pensa nisso e amanhã me informa, né? Mas, enfim, nós teremos um desfile, teremos como novidade a noite de máscaras, que é no dia 24. Temos a novidade da música jovem, enfim, tem uma série de coisas novas aí. Voltamos, então, a... Isso me chamou muita atenção, Norberto, foi essa... A mudança... Não é mudança de foco, a mudança de atuação, né? Por exemplo, fazer com que uma música lenta e famosa se torne uma música, porque naquele tempo que foi aquelas duas festas, aí era bacana. Aquilo era uma festa, né? Aquilo era uma festa. Então, atrair o povo jovem. Você já, desde uma vez, inventou um festival de rock na prainha? É, não fui bem o inventor, mas foi na minha época que a gente apoiou, que foi o Wolf, né? O Fabrício. O Fabrício, o Fabrício, o Fabrício. Mais gente participou da organização. É, o Nico, o Fabrício. Exatamente, era o Skolrock, né? O Skolrock. Sim. Mas, nessa edição, então, para buscar o jovem, além de nos preocuparmos com a comida, vai ter hambúrguer com algum atrativo italiano, né? Com algum tipo de produto italiano, para caracterizar a questão italiana, mas para buscar o jovem. Vamos ter bebida para jovem. A ideia é não só o chope e o vinho, mas os drinks, que hoje é uma bebida altamente consumida pelos jovens. Então, vamos ter três espaços de venda de drinks. Vai ter gente lá fazendo encenação, mostrando como é que faz drink. Nós vamos ter música para jovem a partir das 11h30, especialmente, nas quintas, sextas e sábado teremos. Quem está cuidando disso é o Barba Ruiva. O Barba Ruiva é um grupo aqui. Eles são, vamos dizer assim, os curadores dessa parte da música jovem, que disso eu, infelizmente, não entendo nada. Então, o pessoal especializado vai cuidar disso. Então, tem várias preocupações em realmente levarmos o jovem para a festa. E mudar esse perfil. Como você disse, é importante que a gente deixe de ter uma festa, aquela, assim, eu diria, sonolenta, né? Para ter uma festa realmente... O cara não tem entrada da festa, né? O cara já vai para a festa, vai lá doido para comer um macarão, né? Tomar-lhe um vinho e ficar batendo o pezinho lá, leite, laleite, laleite, laleite. Aí não dá. Esse, na verdade... Temos que fazer uma festa. Fazer uma festa. Os italianos são muito festivos, mais do que os alemães até, né? Os italianos, por tradição, por natureza, são mais festivos. Então, é preciso a gente explorar esse aspecto. É preciso que entre um intervalo de uma banda e outra, entre algum gaiteiro lá, indo nas mesas, fazendo o pessoal se envolver. Porque, inclusive, as músicas alemãs não são todas pau e pau de festa, não. Não, tem muita música sonolenta também. Tanto que nós fizemos o Oktoberfest há algum tempo cantando o Xuxa, né? É verdade. É verdade. É o alemão que já estava. Você lembra do filme do Quatrilho, né? Nós cantamos o Xuxa, a barbaridade. Sim, o Quatrilho. Então, está legal, cara. Está legal. Tudo italiano. É. Então, nós temos a festa voltando a dizer. Ela começa amanhã, dia 21. Vai até dia... Dois. Dois de julho, domingo. Vai até dois de julho. Não vai parar, igual o nosso cronome, que ela vai continuar. O nosso cronome parou, mas ele não vai parar. Vai continuar. Vai ter coisa para jovem, coisa para adulto, coisa para melhor idade. Espaço infantil. Espaço infantil. Espaço pet lá fora. Dá para deixar o cachorrinho hospedado lá fora enquanto você vem na festa tomar um vinho. Vamos ter desfile. Vai ter um desfile. Vai ter noite de máscaras. Enfim, tem um monte de coisa. Tem uma feirinha na parte externa, um bar para servir, para receber você com uma espumante, com vinho branco, um barzinho de happy hour na rua, que funciona a partir das 5 da tarde já. Perfeito, perfeito. Um barzinho muito, muito arrumadinho, bem ajeitadinho. Agora, agora... Convida ativa, né? É, convida ativa. Teremos uma feirinha vendendo queijos, um ponto de venda de boinas e chapéus. Isso é legal, isso é legal. Queijos e salames também, que o italiano gosta muito disso. Salame, até linguiça blumenau. Linguiça blumenau. Não, Alberto, olha, puxa vida, que legal. A gente sente aí na tua explanação a vontade, né? Você vê em você o espírito de fazer uma grande festa. Só falta mudar o nome, né? Vai mudar o nome da festa? Não, meu nome. O italiano. O italiano, eu estou pensando em trocar o MET, o E final, por um I. Aí, resolveu tudo. Norberto, MET, MET com I. MET, é verdade. Além de MET, mandar um abraço aí para o Raimundo, MET também, né? Meu parceiro. Flamengo. Eu acho que ele é flamenguista ainda, né? Então, tá bom. Então, é isso, Norberto. Então, as suas considerações finais, agradecendo e dirigindo a sua presença. Quero, evidentemente, agradecer a vocês a oportunidade de falarmos da Festa Itália. Tenho certeza de que essa festa vai crescer muito nos próximos cinco anos. Nós vamos, o objetivo é realmente transformar ela na segunda maior festa. Logicamente que é muito difícil você imaginar que possamos chegar perto de uma Octoberfest, que é o nosso maior evento. Mas nós estamos, a cidade tem o Natal, tem a Páscoa, tem, enfim, a Zomer, tem vários grandes eventos. Mas não, hoje é a cidade dos grandes eventos festivos, né? Então, a Festa Itália também vai acompanhar esse processo. Uma informação importante é de que é preferível que você vá de táxi ou vá de Uber, né? Porque a gente vai beber, vai beber vinho, vai beber chupa. Então, isso eu tenho repetido. Vá de Uber, vá de táxi, né? Prestigia os nossos taxistas. Carola de amigos? Carola de amigos ou alguém que não beba, dirigindo, porque é fundamental. Mas o táxi e o Uber é sensacional. É isso aí. Sensacional. Muito bom. Então, Norberto, é só preparar. Preparar o fígado. Na verdade, tem que preparar o fígado. É. E a turma é pra festa. Natanael, alguma pergunta ao nosso amigo Norberto? Não, só quero agradecer também a presença do Norberto, que sempre foi um batalhador por eventos aqui em Blumenau, tem acompanhado o trabalho dele desde secretário, enfim, sempre na vanguarda de eventos aqui em Blumenau. Essa criação do Stamptich, que tem grande parte da mão dele. E também, agora, a festa Itália, né? Que, Varda Varda, Norberto. É isso. Então. Esse Natanael fala mais de um idioma. Natanael é brincadeira. Agradecer a todo mundo que nos deram a honra da companhia. Perfeito. Perfeito. Então, é isso aí. Fiquei muito feliz, né? Com o presidente Norberto, temos alguma história, porque agora nós vamos fazer uma resenha aí, só de contar a história do passado. Às vezes ele não gosta de lembrar, mas tem algumas muito interessantes. Então, agradecendo mais uma vez a sua presença. Contando aí que qualquer novidade nós estamos à disposição nesse meio tempo. Legal, muito obrigado. O programa Bate-Papos está sempre aberto a grandes eventos. É isso aí. Nós temos que falar de festa. Nós temos que falar de coisa boa. Nós temos que falar de coisas que agradem o espírito, agradem os amigos. Não é ficar aí falando que tem buraco aqui, tem buraco ali. Está certo? Aliás, Betão, eu quero, para encerrar, eu estou sentindo um clima muito positivo com relação a eventos na cidade. A Feira da Amizade teve um público praticamente o dobro do ano passado. da edição anterior. Perfeito, perfeito. Agora mesmo nós tivemos um, pasmem, uma festa junina nordestina que encheu a casa, lotou a casa nos dois dias. Recém aconteceu na semana passada. Então, eu acho que nós também vamos transformar a festa Itália num grande evento de casa cheia. Até o próprio Stantish também estava bem movimentado. O Stantish também. Enfim, é um clima bastante positivo para eventos. Que ótimo. Então, até a semana que vem. Pessoal já se preparando aí para ir para a festa. E lembre sempre, quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Até a semana. E aí E aí